Bota ontem lá, eu recebo um choque, assim, a indicação geográfica, o queijo Minas foi tombado como patrimônio histórico e cultural de Minas. Hein? Delícia! Mas a gente tem delícia também. Pô, e a gente só consegue fazer com as nossas coisas? Mas será que somos tão incompetentes, assim, ou tão apáticos no Brasil até isso? Porque a gente tomou um choque no passado, porque esse processo de indicação geográfica da região do serenor de alguns produtos, ela já vem sendo discutida há muito tempo, mas tangivelmente. E aí eu volto, o que o Domenico Demar falava muito para a gente, olha, brasileiro é muito criativo, mas falta concretude. Concretude é pensar, agir, transformar o que eu pensei numa coisa, tá, chega lá e tá aqui. Então, assim, ele ficava, quando ele fazia um brainstorm conosco, ele saia espantado das coisas. Aí, quando ele dizia assim, agora eu quero que vocês transformem isso, como é que vocês vão formar em prática? Ficava tudo na parte, estasada, né, estresada, ninguém sabia. Ele falava, olha, brasileiro realmente é criativo, mas falta concretude. Hein? É, então pronto. Então, os ativos e tangíveis que estão nos territórios, nós temos isso aí muito forte, a interiorização da nossa cultura, nós estamos perdendo um acervo que está pro interior de coisas que a gente nem tem ideia que tem, né. E quando a gente chega e sai daqui pra fora, vem as pessoas tirando bom proveito de coisas que a gente tem de superior, né, e a gente não está sabendo fazer como. É, já criamos, a questão da produção associada é associar, é colar, grudar, né, ontem até brincando com a colega da área da moda, eu digo, nós temos que começar um namoro e quem sabe até casar com a moda, o turismo e o artesanato. Tem que estar junto, cultura, essas quatro coisas, porque antigamente se fazia turismo, artesanato e cultura. Sempre cultura está na terceira linha depois de alguma coisa, né. Então, agora a gente, inclusive, quando foram criar o projeto CERVAI 2014, lá no CERVAI, que iam botar tudo na mesma panela, eu digo, não, vamos separar. A gente precisa separar e vai chegar o momento que a gente vai ter que estar junto, mas a gente precisa dar os passos na cultura que eles precisam, na dinâmica que o setor de cultura precisa. Depois a gente junta, quando chegar o momento de juntar, a gente junta e trabalhar sempre percebendo que não pode estar desassociado. E essa proposta nossa de criar essa rede colaborativa é justamente para isso. Se há a questão das políticas públicas, que a gente vem trabalhando, soluções educacionais, mercado. Nós temos muitos desafios. Primeiro é saber a essência dessa economia criativa, Luciana. Como é que, de fato, a gente vai trabalhar isso? O perfil desse empreendedor, ele é diferente do perfil do empreendedor dos outros setores que a gente atua no CERVAI. Quer queira, quer queira, quer não, ele tem comportamentos iguais nos outros, mas ele tem uma característica, um diferencial peculiar deles. E, principalmente, o perfil do negócio criativo. Ele também é diferente. Não é assim, o cara pensa, chega, faz e está feito imediatamente, ou eu durmo hoje, amanhã acorda, tudo pronto. E esses são grandes desafios para a gente no CERVAI, sabe? É assim, qual é essa essência, qual o perfil desse empreendedor e o perfil desse negócio criativo. Para a gente fazer customizado. Não é a gente pegar na prateleira o que a gente tem e achar que vai resolver. É uma grande dificuldade nossa. Mas a gente tem que dar, agora, nesse momento, a gente tem que dar foco a algumas coisas que a gente está fortalecendo. É a questão do treinamento, da capacitação, a visão do negócio, a questão de proteger suas ideias e criações que passam pelo marco legal de regulâncias das cidades. Por incrível que parece sair o empreendedor individual e muitas poucas categorias da área cultural foram contempladas. Gente, é impossível, tem que ir tudo, mas a categoria, os segmentos da área cultural ficaram todos, a maioria de fora. E aí, nós estamos andando apáticos a isso. Empreendedor individual. Mas na área cultural, a restrição das atividades, por se tratar de produção intelectual, ficou de fora. É muita incoerência, gente. É muita incoerência. E isso passa por uma ação de políticas públicas, realmente. E eu acho que aí vocês, ministérios, têm que ver isso. Rever junto com... Como é que é? Qual o tratamento para dar diferença a esse perfil desse empreendedor que não sequer conseguiu ser empreendedor individual? Porque misturou a produção intelectual com o consultor. Aí o consultor não pode. E aí o fim de produzir intelectual também não pode, veja só, fim de coerência. Não, não, consultoria, ninguém pode ser empreendedor individual. Agora, mesmo trabalhando sozinho, mesmo... O empreendedor individual não... É. Então, assim, é uma mobilização, inclusive, para o pessoal do Ministério nessas ações, rever essas questões, que ficaram muitas categorias. Pô, eu sei, o cara trabalha sozinho, mas não pode. Tem que abrir uma empresa. Então, há uma associação, há cooperativo. Então, tem que abrir uma sociedade. Às vezes, para desenvolver uma atividade pequena. Bom, a participação, acessar o serviço de outros profissionais, que é isso que a gente está procurando. Dar suporte a esses grupos que nos procuram, que estão preocupados com a gestão, mas tem que fazer, não sabe como fazer, por onde ir. O pessoal do audiovisual também nos procurou e também está se organizando. É muito bom, nós temos três frentes muito fortes agora, que é a música, o teatro e o audiovisual, procurando para que a gente possa trabalhar. E eu acredito muito, e isso é uma das ações que o Cebrae tem apostado no trabalho em rede, seja ela presencial ou virtual. E seja ela formal ou informal, a gente não está querendo que as redes criam o CNPJ. Isso vai ser o primeiro criar, e eu acho que foi o que o pessoal da música fez muito sabiamente, criou o sexo coletivo na cabeça, para depois colocar no papel. Então, não é como a gente fazia antigamente. Junta, todo mundo criou uma cooperativa e depois eles vão esbarrar em tudo que nos dá certo, pelo que rege as cooperativas por aí. Então, eles primeiro se associaram na cabeça, o que foi muito bom. É o mesmo que está acontecendo com a rede de teatro. Eles estão se associando com a cabeça, pensando que tem que fazer junto. Tem que fazer junto, então vamos fazer junto. O que é que dá para fazer junto? Vai ter momentos de colaborar e vai ter momentos de competir. Cada um vai preservar a sua individualidade e os seus trabalhos. Então, aí tem a questão também que a gente está fazendo forte, que é essa troca de conhecimento, a distribuição e a venda dos produtos, dos serviços. Então, apoio das marcas, a comunicação estratégica, a presença das redes, essa internacionalização do produto, eu acho que é o pulo do gato que a gente tem que dar uma arrumada. Eu percebi pela conversa que eu tive com o pessoal da Apex, que quem sabe ter o pulo do gato chega lá bem facilzinho. Tem muita gente internacionalizando um monte de coisa e dá para fazer, sabe? A Apex, quem não sabe, é a agência da promoção do comércio exterior, um braço do ministério e ela é uma promotora realmente para os produtos nacionais no mundo. Então, a gente pode ter de repente isso aí. Bom, então, a rede de informação, formação e colaboração é a nossa proposta para o setor da arte e a cultura, de 2012 até 2014, certo? Então, tem uma série de ações aí que a gente está propondo fazer, criar a rede, ela vai estar em uma plataforma virtual, ela vai ser identificada nesses pontos. A gente tem o Guia Arte, que é o Guia de Arte e Cultura, nós temos dois mil cadastros, porque a arte está tomando uma nova forma, está se transformando em rede social, a gente vai estar mais ou menos até o final do mês com o Guia Arte, como sendo a rede social da cultura. Com esses dois mil cadastros, nós vamos nos movimentar, ela tem que estar com a cara nova, está com a proposta realmente de ser um canal de comercialização, de identificação, de visualização das ações de cultura, de arte e cultura para o pessoal daqui do Estado. Bom, então, eu tenho isso aqui, já falei, o formato da rede, a gente vai identificar e desenvolver alguns produtos que são realmente referência, a gente vai fazer uma triagem nisso, vai preparar algumas comunidades e alguns grupos para poder estarem nessa rede, para serem produtos, para serem serviços, para comercializar, vai ter a parte de fomento e comercialização também, que a gente vai dar apoio. Bom, gente, então, a parte que eu estava para falar é essa, em termos gerais, e dizer que o CEDAE está aberto a todos os segmentos, né? E, assim, aquele apoio que a gente fala individual, a gente está organizando a proposta de um edital para alguns apoios, né? Provavelmente, até o final de abril, a gente tem ou o edital ou uma instrução normativa de como é que a gente vai apoiar aquela coisa do individual, mas que tem a ver com o que a gente está querendo da rede, né? O que pode estar dentro da rede e o que a gente pode estar apoiando. Então, a gente vai abrir uma chamada para esses apoios, né? Então, muito obrigada e vou ficar aqui, né? Muito obrigada, Cátia. E fica aí a dica, né? O CEDAE está aberto e falo também com experiência, porque faço parte da rede Cotiguar de Música, faço parte da cooperativa, e a gente está nessa luta também, apoiados pelo SEBRAE, planejamento estratégico, com todo o apoio possível, logístico. Então, está aberto, vamos lá, se informem, se unam. A união é super importante nesse momento, né? Então, a união faz a força. Gente, agora vamos para o último momento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos agora para o último momento, que é o das perguntas. Vocês já fizeram as inscrições aí, né? Alô? Bom, vamos começar com... Nós temos ainda, antes do intervalo, nós temos um momento, né? É aí o que eu quero ver, que vai ser o momento da gente, o momento entre nós. Então, vamos passar para essa etapa aqui, tem uma pergunta da Ian Stiger, para a gente finalizar essa etapa e a gente começar a luta. Eu queria fazer um, não é bem pergunta, é assim, uma jogada de saber de que maneira poderia ser feita, por exemplo, dessas duas pessoas aqui, que não são ministérios, para a economia criativa, para a família regional e o SEBRAE. Depois, depois de mim, devem falar o pessoal aqui com relação à questão da produção cultural, né? Que são pessoas que trabalham na parte de gestão, planejamento, tanto na área pública quanto privada, e que a gente tem a característica de não ser de nenhum segmento em especial. A gente não é do teatro, nem da música, nem do cinema de nada, né? O que a gente quer fazer é que as coisas aconteçam e que sejam produzidas em qualquer uma dessas áreas. Bom, então, eu queria solicitar no SEBRAE, mas enfim, são duas coisas que eu penso que são pontos que auxiliariam muito para aumentar esse lençol. Você fala que o lençol é curto, com relação a quem consegue fazer projetos, quem consegue aprovar os projetos, quem consegue captar os projetos. Mas eu creio que esse lençol iria aumentar muito mais, iria passar de solteiro para casal, para king, de repente, se, por exemplo, o SEBRAE, junto com a regional, junto com o ministério, que eles pudessem fazer uma grande ação, que, junto com essas três palavras que você falou, que é informação, formação e colaboração. Grande parte dos empresários desse estado, eles não têm ideia, eles acham que se eles associonarem um projeto aprovado no estado, no município, vai cair o governo em cima deles, não sei, três, por causa disso, vão ser pego em alguma maracutaia. E eles têm contadores que não têm a menor ideia de que se trata a parte de projetos culturais, eles não sabem como utilizar isso de forma de marketing, né? E esse lençol poderia ser muito maior, muito maior, se o SEBRAE fizesse essa grande parceria com a produção cultural desse estado e pudessem informar, fazer um grande fórum, não sei, estou jogando aqui uma semente, né? Mas uma semente de informação e informação, para que parte desses empresários pudessem saber que eles não vão ser presos por apoiar os projetos, né? Porque fazer projetos e conseguir a aprovação deles, até 100% deles, inclusive, com doação deles, 100% sem desconto, não é tão difícil assim. Mas agora, conseguir que os empresários queiram, que as grandes empresas do estado queiram deduzir uma parte desses impostos e apoiar esses projetos é muito mais difícil. E a grande dificuldade é pela falta de informação, pela falta de formação e a noção do que seria essa colaboração, que são as três palavras que você está falando. Então, eu gostaria de saber, né? Se o SEBRAE poderia ser um grande parceiro, assim, em termos técnicos, de auxiliar essa informação chegar a essas pessoas, né? Junto com empresas de contabilidade, enfim, fazer um levante grandão nesse estado. e que eu acho que é uma área de planejamento dentro da produção cultural que atinge todas as áreas. Eu não estou falando aqui em projeto de música, na teatro, na teatro, na cinema, ninguém. Isso aí é todo mundo, né? É todo mundo nesse mesmo barco, nessa mesma arca aí de noé que a gente está. Bom, coincidência ou não, o José estava aqui, não tinha visto isso. E a gente tinha conversado, esse ano passado, para, enfim, começar com o Sila, Sila Gabel, que é uma pessoa que também tem a parte de contabilidade, de prestação de ônibus e tal, para a gente fazer um evento desse, com essa proposta, sabe? Esse histórico todo do empresário e do contador, que eu acho que é um tal maior problema, que dá trabalho para o contador, ele ameaça logo para o dono que, se ele fizer isso, ele vai ser realmente fiscalizado, sai de pé, vai estar... O grande gargalo nosso hoje é o contador, mas nem o empresário. Porque quando eu comecei com o pessoal da área, os empresários da área de tecnologia e da informação, eu fui lá justamente para fazer com que eles fossem os apoiadores dos projetos que a gente tivesse captado já, ou que eles tivessem sido aprovados das leis de incentivo. E eles se mostraram super receptivos. Então, por que não aconteceu? Eles tinham um crédito fiscal que o governo tinha deles, aí do pessoal de tecnologia e da informação, quem vende, eles conhecem, do ICMS, que só acabaria em novembro de 2011. Então, esse setor, ele ficou impossibilitado de fazer, e essa aproximação que eu tinha feito para eles, da gente justamente fazer essa rodada com eles. Eu estou trabalhando com dois grandes setores, que precisaria um dar suporte ao outro, e os dois iam fazer uma grande ação, apoiar o pessoal da área de tecnologia e da informação, os empresários que são grandes empresários, são médios, grandes empresários, apoiariam o setor de arte e cultura. Então, eles ficaram super felizes de poderem fazer isso. E eu já colocando diante de bom, que a grande dificuldade que eles tinham enfrentado era com relação à prestação de contas e com relação a contadores e tudo mais. Mas nós fomos até a Secretaria de Deputação e eles não podiam, até que eles terminassem com esse crédito que eles tinham antecipado, porque eles pagaram algum tempo aí, indevidamente a mais ao governo, e eles estavam sendo creditados disso, e só terminariam agora em novembro de 2011. Mas é um grupo que a gente pode retomar para fazer isso. E com o apoio que a gente vai fazer realmente, esse trabalho com o José Nilton e Sila, a gente vai promover um trabalho desse. Eu não sei se José Nilton... Deixa eu ver o trabalho aqui ou não é o José Nilton. É, José Nilton, gostei. E aí, não foi conversando... Semana sexta-feira, eu acho, você ficou de ir falar com o Sila para montar esse formato, dessa coisa aí, para a gente causar esse... Esse... Aoê com os empresários. E, assim, pelo menos com os empresários que nós do Sebrae trabalhamos, nós vamos provocá-los. E nós temos grandes empresários, sim, que podem dar esse exemplo. E é um grande desafio para a gente. E está na nossa proposta para já. Certo? Estamos aguardando... Eu estou aguardando só o formato que José Nilton e o Sila vai desenhar de como seria isso. E não adianta você chamar para mim, para ver o que não vem. A gente tem que causar uma coisa diferente, sabe? Assim, alguém falava... Foi o pessoal do teatro. O consultor me falou que eles estão com a ação que é a grande cena, o encontro de cenas. É isso? É. Bom, eu achei o nome bem legal, sacada legal para o que eles vão fazer. Então, a gente vai fazer, tipo, esse encontro aí de cenas com os empresários, dar um nome bem sugestivo para passar eles como isca para vir e ver o que é a cultura e como eles podem trabalhar isso, sabe? Então, eu acho que tem que ser algo desse tipo. Não é chamar porque eles não vêm, os consultores desencorajam, os contadores desencorajam logo eles a sair disso. Então, a gente tem que ser mais sedutor nesse aspecto para eles, entendeu? E a gente tem que achar que forma essa edutora é atrair. Como é que a gente apresce o pessoal? Então, talvez, no evento como esse, E a gente tem que achar que o pessoal também fica cansado de só procurar um número X de pessoas para fazerem as mesmas coisas. Então, talvez, no evento como esse, a gente possa aproveitar para mostrar o pequeno do empresário que existem em nenhumas formas dele também estar inserido nesse contexto, mesmo que ele não tenha toda aquela métrica que um grande empresário tem. E, talvez, com isso, a gente tire o nosso pequeno de alto risco e espalho. E o nosso objetivo, inclusive, é que, assim, nós trabalhamos com as redes, as redes de qualquer casa, as redes de farmácia, que é muita gente, o nome é grande, mas é formado por pequenos e eles guardam as individualidades. Então, esse, e esse colega do meu que está na frente do projeto de redes, eu já conversei com ele para a gente tentar fazer essa aproximação e ele achou ótimo, porque a rede, a rede mais, a rede show são pequenos empresários do segmento de supermercados, mas eles têm como fazer isso. E, talvez, a gente até quebre esses paradigmas. Eu acho que, assim, a gente tem que pensar junto essas soluções, essa forma, essa solução, como é que a gente faz para poder atrair essas coisas, sabe? E isso não é feito por uma cabeça só, porque tem que ser mais gente. E aí, eu convido a quem estiver disposto a colaborar com a formatação disso, a me procurar lá no Sebrae, e a gente formar esse grupo, formar o modelo do dia, né? Não vamos fazer a coisa de auditório, vamos fazer uma cena lá, um encontro de cena, vamos dar o nome lá, esse evento lá, que a gente vai fazer, um encontro disso aí. Então, fica aí a provocação e a solicitação desses apoios. Concretude. Vamos sair com concretude. Eu queria só configurar aqui um debate. Como é que é teu nome? Cris. Cris e a Ariana. Não é isso? Ariana. Ariana. Isso. Gente, o que a gente tem falado aqui desde o começo, que eu acho que é importante enfatizar, quando a gente fala de mudança de paradigma, essa palavra ficou tão batida que já tanta gente usou, né? Mas paradigma tem a ver com visão de mundo, né? E uma visão de mundo consensuada. a mudança de um paradigma para um outro paradigma pressupõe convencimento, né? Quer dizer, algo só vai se tornar um novo paradigma, efetivamente, quando as pessoas abraçam como ideia e como percebem isso como a visão de mundo. A gente quer constrói o mundo que a gente vê. Essa é a grande verdade. A cultura é isso, né? Então, a gente está falando de cultura, do C maiúsculo, desse sentido antropológico, que envolve as artes, sim, mas envolve as tiques também. Na hora que você falou, Kátia, que saiu das tiques e vai ficar com construção e cultura, eu fiquei pensando assim, puxa, ela devia sair da construção e ficar com as tiques e a cultura. Não quero me meter no Sebrae. Mas, hoje, quando a gente fala de economia criativa, a gente está falando de cultura, de ciência e tecnologia. São três elementos que estão muito bem casados. e quando a gente está falando disso também, o profissional criativo, ele não se restringe só ao profissional das artes. Você é produtor, né? O produtor, o realizador de um evento, por exemplo, de um projeto, é um criativo também. E na hora que a gente está falando de mudança de paradigma, a gente está falando, inclusive, de paradigmas de produtos que são criados. Estão cheios de festivais de música, de teatro, iguais a todos os que já existiram nos últimos 30 anos. não tem graça. É a mesma coisa sempre. Eu concordo que o empresariado ainda tem uma mentalidade distante, concordo. A gente também tem que ter uma ação de educação. Isso é pedagogia. A gente, quando está construindo um novo paradigma, a gente tem que convencer as pessoas, e não só empresários, são os diversos atores que estão envolvidos. Quando a gente fala de política pública, é o link, sim. O link tem essa função de condução. Mas política pública é de vocês também. É do SEBRAE, é de todo mundo. É pública, é de fim coletivo. Poder público é uma coisa, política pública é outra. Então, quando a gente está pensando em soluções, e soluções criativas, a economia criativa envolve esse olhar de uma gestão criativa também. É importante trabalhar com o objetivo, de incentivo, é importantíssimo. Isso é um caminho, mas não é o único. A ampliação pode ser feita da lei de incentivo no sentido da mentalidade, do empresariado, sim. Mas a gente também tem que melhorar os nossos produtos, sabe? A gente tem que também melhorar a forma da gente se organizar, da gente se associar para usar tanto a lei de incentivo como outras alternativas. Existem outras que são desperdiçadas. Porque a gente sempre acaba fazendo as coisas muito da mesma forma. Exato. Você está falando do elemento informação. ele está comprando algo que ele não sabe nem onde chega. É difícil pagar por uma coisa que eu não sei qual é o resultado. É um exercício, não é fácil. Mas eu acho que nós todos da cultura, e assim, o nosso investimento no Ministério, de pensar em metodologias de pesquisa, de análise de impacto, isso nós temos o dever e nós estamos para contribuir com isso. Mas isso é um trabalho, na verdade, coletivo. O coletivo, voltando àquilo que eu tinha falado antes, o coletivo nos envolve como poder público, como iniciativa privada, como profissionais. A gente tem que estar discutindo essas temáticas. E falando do empreendedor individual, isso é marco legal, né? Eu acho que é importante esse fórum, a gente estar num fórum potiguar de cultura, né? Eu acho que essas ações pontuais devem ser pensadas. É muito bacana, né? A Ariana teve uma ideia e casa aqui. Eu acho que a gente está num momento de uma sintonia de movimento de economia criativa que não depende só de um, né? Nós estamos nesse movimento, mas é importante a gente pensar nesse espaço num sentido de definição de linhas estruturantes e que cada linha dessa vai criar uma série de ações que vão permitir a consistência, o crescimento, a consolidação, o desenvolvimento da cultura do Estado para além de uma ação, né? A gente precisa de uma sistematização de ações. Não é só uma solução. Isso é importantíssimo, mas não é só isso. É isso também. O que que não está incluso nisso? A gente está aqui, vocês ainda vão ter uma conversa longa e ainda vão discutir tantas questões que fazem parte do dia a dia de cada um, mas eu acho que tem duas dimensões importantes de serem pensadas, né? Uma no sentido mais amplo do Estado ou no sentido individual mesmo, porque quem está no dia a dia é que sabe o que tem, o que está sofrendo, como é difícil desenvolver um projeto, como é difícil implementar. mas é bom ter esse olhar também desse empreendedor, quer dizer, esse empreendedor, na verdade, é a pessoa que realiza, trocando mil do que é o empreendedor. Empreendedor é uma pessoa que pensa e realiza, e cria alternativas, e cria soluções, e se articula. E isso, o brasileiro, muitas vezes, acaba sendo empreendedor não por perfil, por necessidade. Ah, eu estou desempregada, eu tenho que dar o meu jeito. Mas, ser empreendedor como perfil é algo mais profundo, é um olhar diferente no mundo. Aí sim, a mudança de paradigma, eu acho que é uma camada mais interna, né? A gente repercute no externo. E assim, a gente, lá no Ministério, eu vou falar pela Secretaria da Economia Criativa, a gente está no processo de uma base conceitual, mas a gente quer estar na ponta com o bem. Quando a gente falar vetor macroeconômico, vetor microeconômico, a gente está falando ações estruturantes, ações finalísticas, ações de ambiência, ações voltadas para questões relacionadas a marcas legais, a território. Nossa, como território importante. Falou-se aí do pequeno, a maior parte do Brasil, das empresas brasileiras, são de pequeno porte, não são de grande porte. Realmente, as demandas são todas para essas mesmas grandes empresas. Fica impossível, né? Então, se a gente pensa o território e o território com o empresariado desse território, para ele é interessante gerar movimento no território, porque ali ele vai ter o cliente dele, ali ele vai ter o consumo. Pensar num bairro criativo, pensar em espaços que tem uma força. Vou dar só um exemplo aqui para fechar aqui, né? Fala-se que eu corro isso de me estender de novo. Mas é o seguinte, São Luís do Maranhão, alguém conhece? São Luís é uma cidade linda, né? Fazendo 400 anos. Eu lembro que a primeira vez que eu fui a São Luís foi há uns 12, 13 anos atrás. Tinha tido há pouco tempo o projeto Reviver. Eu fiquei encantada com o centro histórico. Coisa mais linda. de você andar, parece que você está transportado para Portugal antigo, uma região maravilhosa. Houve um projeto que o Ministério da Cultura investiu em restauro. Lindo. Hoje está caindo as pedraças. É de dar dó. Você chega lá, dá pena. Aí você fala, por quê? Ah, o Ministério da Cultura tem que investir de novo no restauro. Bom, é preciso investir em restauro, mas a questão não é essa. A questão é que não adianta restaurar um lugar, deixá-lo lindo, sem pensar na ocupação, na atividade, na sustentabilidade desse lugar. Porque senão, gente, nunca vai ter dinheiro suficiente para restaurar todos os parques históricos, todos os espaços das cidades brasileiras, que são muitos. Eu tenho certeza que Natal deve ter espaços também que mereceriam esse olhar. Mas o olhar não é só do restaurante, mas é da manutenção. Isso é mais profundo. E a manutenção passa por ocupação do entorno, por novas dinâmicas. Achei ótimo ainda do evento. Vamos fazer o evento? Vamos. Mas não vamos pensar só no é-vento, como a gente brinca. Eu sou cearense, e a gente brincava muito no Ceará, para falar, é-vento, passa o vento. Lá no Ceará tem muito vento, aqui no Rio Grande do Norte também. Fazer um evento só para sentar numa mesa e a gente ficaria batendo, batendo. O que teve como resultado? Acho que a gente tem que pensar nisso. Vai fazer esse evento? Vai. Tem possibilidade de rodar de negócio nesse evento? Tem possibilidade de criar grupos de trabalho dentro do evento? Porque provocam, não é? É isso que a gente está pensando lá na secretaria. Chega um monte de gente para o evento, a gente está aí. Não vai ser qualquer evento. Qual o produto? Qual o produto desse evento que a gente está hoje aqui? A gente vai daqui conversando, vai ter um monte de coisa de sair para o mesmo lugar? Então, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar o momento do encontro que é o momento que a troca de ideias faz a gente crescer. E quanto mais a gente objetivar isso, a cultura simbólica, subjetiva, mas pode ser planejada, mas pode ser pensada. O soltelado do cérebro da gente, esquerda e direito, a gente precisa integrar isso. É tão importante. Então, era essa contribuição que eu queria trocar aqui. Paula, um instantinho só. Antes de você fazer sua pergunta, só para pedir, para a gente objetivar um pouco mais a tantas perguntas como as respostas para dar continuidade ao evento que temos ainda antes do almoço o lançamento da cartilha. Já temos alguns direcionamentos a dar. Paula, sua pergunta, por favor. bom dia a todos. Minha pergunta se direciona mais para a gestora do SEBRAE, que ela fala no sentido da multidimensionalidade da cultura. E aí, ela falando da culturalização, da economia da cultura, voltando mais para essa parte de gestão mesmo, propriamente dita. Você falou no mercado consumidor para esse projeto, que não é uma coisa fácil para nós, produtores, ou produtores de cultura, ou produtores da própria cultura em si, no meu caso, direcionada a artes visuais. Como é que eu consigo conhecer e identificar esse mercado, principalmente voltar para o projeto de artes visuais, mas eu acho que todas as áreas da arte e cultura em si se direcionam para essa dificuldade. E, principalmente, como é que esse mercado é visto aqui no Rio Grande do Norte. Porque eu, claramente, é muito complicado para mim ser daí. Bom, Paula, o seguinte, mercado é um problema para qualquer atividade. Isso não é uma questão peculiar da cultura, não. A gente tem o maior gargalo de todos os setores quando vocês se reúnem aí, inclusive, se vocês acessarem o site do Sebrae, qualquer setor que a gente atua lá tem. O que é que o projeto tal pretende de 2012 até 2014? Aumentar em 10% o faturamento das empresas. Significa o quê? Ou aumenta o cliente, ou aumenta o número de produtos, ou não sei o quê. Aumentar a oferta de novos produtos em tantos por cento. Ou seja, todo setor tem problema com o mercado. A lei de mercado é regulada pelo próprio mercado. As estratégias para acessar esse mercado, aí a gente coloca, cada um tem a sua. Por que é difícil fazer um plano de marketing para um setor? Porque o setor não tem as peculiaridades comuns daquelas empresas que vai de parte do setor. Não se consegue fazer um plano de marketing para o setor. A gente é mais específico quando a gente faz para a empresa, porque a empresa ela sabe os pontos práticos, os pontos fortes, as oportunidades, as ameaças, e ela faz uma planeação em cima disso. Ela faz uma análise de concorrentes, ela faz uma análise dos seus clientes, ela identifica tudo isso. Então, independente de ser o setor de construção civil, ser o setor de cultura, trabalhar mercado é sempre nessa linha. Que perfil tem esse cliente? Hoje, a gente, inclusive, o Sebrae está com a proposta de fazer um estudo sobre a economia criativa que no ano passado a gente ia fazer sobre a economia da cultura em Natal. Saber o que que rola mesmo de dinheiro nesse mercado. Aí a gente cai numa série de problemas que a Lucila levantou. A maioria é informal, a maioria não quer que seja visto, eu quero trabalhar e quero ficar aqui porque eu não quero contribuir, tá? Então, assim, de repente, a gente vai fazer um levantamento desse econômico porque a gente precisa, inclusive, para falar, como a Cris falou, como esse é o cara que durante o carnaval é possível você patrocinando uma banda e o nome da empresa deve ser visto por milhares e milhares, fixar a marca do empresário na cabeça da pessoa através de uma banda, através de um show, isso são estratégias de marca que qualquer setor faz, entendeu? É um instrumento de convencimento, então, você quer fixar a marca de uma empresa, você tem algumas estratégias, você quer ser o primeiro, você quer ser reconhecido, quando falar em artes visuais, aí, assim, alguém, não estou desqualificando ninguém, mas, assim, quando eu ouvi falar no setor de fotografia, todo mundo só queria ser fotografado por Giovanni Sérgio, ele é referência, eu não sei porquê, nem conheço os outros, é bom, então, assim, aí eu pergunto a vocês, Giovanni Sérgio, ele conseguiu manter a marca dele, então, eu digo isso porque você vai fazer campanha eleitoral, todo mundo quer ser fotografado por Giovanni Sérgio, os melhores políticos são fotografados por Giovanni Sérgio, ele deve ter tido a estratégia a prestação de mercado e os maiores, os melhores, não, desculpa aí, os maiores, os maiores, os que tem baixando dinheiro vão ser fotografados por Giovanni Sérgio. Eu estou explicando, eu estou citando Giovanni Sérgio porque é a referência dentro do setor que você mesmo estava falando, então, assim, quais são as estratégias que ele utiliza para ele ser a referência, ele fixou a marca dele, ele trabalhou para grandes empresas, ele conseguiu manter, ele fez uma gestão de carreira que ele realmente é o cara que faz o que gosta e ainda é muito bem remunerado por isso, é o sonho de qualquer pessoa, você fazer aquilo que você gosta e ser muito bem remunerado por isso, né, então, ele conseguiu isso, então, com relação ao mercado é uma problemática de muitos setores, mas, a gente precisa conhecer o que é esse mercado da economia criativa, da cultura, o que, ou o mercado da noite, do dia, porque tem a economia da praia, o Rio Tchander fez um estudo sobre o que rola durante a praia, durante o dia que você estava lá, de quando chega de sete horas da manhã até quando você sai às sete da noite, existe um estudo sobre a economia da praia, então, você sabe o que tem, então, a gente precisa primeiro ter esses instrumentos para a gente poder exatamente saber onde é que a gente atua, né, e a gente, às vezes, fica querendo fazer, 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 e esquece que a gente precisa antes planejar o que fazer em cima dessas informações e é ótimo e aí fica, está aberto o edital agora, alguém quer estudar a economia criativa de Natal, a economia da noite, posso estar com o pretude? Tem tanta gente aqui, quem quer sair daqui amanhã e montar um estudo para saber e apresentar lá no edital do MIG? Ah, já está o prêmio, então, já está pronto. Quem já apresentou, eu tenho a hora já disso. Então, quem já apresentou, precisa, então, vamos lá, se o próprio Sebrae tem interesse de fazer isso, né, então, a gente tem interesse, a gente tem um setor de pesquisa, a gente não faz a pesquisa com o nosso setor, o nosso pessoal de pesquisa, ele apenas coordena a pesquisa, mas ela é especializada, nós temos empresas, mas, quem está aqui? A gente acabou de fazer um inventário material de 17 bairros, nós vamos lançar agora, né, desde 2009, nós íamos fazendo uns 36, 37 bairros, e acabou, estávamos só 17, porque é uma parceria com a FUNCAT e não foi possível viabilizar os outros 17 bairros da FUNCAT que a FUNCAT que ia fazer. Mas nós fizemos os 17 principais bairros de Natal, hoje nós temos inventariado todos os saberes, os fazeres, os lugares, né, o que tem de material para poder trabalhar no mercado nisso aí? A gente vai estar, acho que até junho a gente publica, acho que a gente está pensando em publicar em junho, mas, não, a gente está com o material pronto, tá, a gente só vai disponibilizar quando a gente publicar, mas o material ficou ótimo, nós temos vários ofícios que estavam em instituição, nós temos material para produzir, a oportunidade, eu diria, a oportunidade com a COPA, o que que a gente pode extrair do material do estudo desse que está pronto, né, aí tem lá mapeado todos os ofícios, as celebrações, os lugares, os lugares, e a história dos bairros, né, que eu não conhecia, e foi toda contada de uma forma muito, muito bacana por Eduardo, Eduardo do Peco, não sei se conhece, mas ele contou, um anciano, a história dos bairros, então a leitura ficou uma delícia, você lê, como é que surgiu que vai rolar, B, 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 então essas coisas são importantes porque, Paula, elas são elementos que você pode extrair para o mercado, as oportunidades, às vezes, estão nesses vazios que ninguém enxerga, entendeu? E aí, assim, precisamos mensurar essa atividade econômica, precisamos realmente saber, né, as pessoas estão nesse, nesse, transitando nesse meio, aí alguns não querem nem saber disso, estou fora, porque eu estou muito acima disso, se os que estão dentro estão na necrosidade, né? Cátia, eu sei que a pergunta não foi para mim, mas só para, só para contribuir aí com o que a Paula falou, é porque eu estava lembrando aqui, a gente estava falando de informação, de dados e tal, lá no Rio de Janeiro, a FIJAN fez uma pesquisa em 2006, muito interessante, onde ela conseguiu mapear no Rio, os setores criativos, digamos, mais fungentes, né, e a partir daí, houve uma série de discussões, o Rio hoje está bem avançado, se refere à discussão de economia criativa, né, e junto à FIJAN, a gente, e preocupados com a questão do impacto de um evento, de um festival, tem um festival, que é o Festival Internacional de Circo, do Rio de Janeiro, que vai acontecer em junho, e a FIJAN, a gente está usando como um piloto, junto com a FIJAN, que a FIJAN vai, na verdade, realizar uma pesquisa de impacto desse festival. Por que a gente escolheu esse festival, né, porque esse festival vai ser um festival de circo, ele é muito inovador, o que o pessoal da produção imaginou? É um festival que vai ocorrer em 20 unidades pacificadas das favelas do Rio, de UPPs. Então, são 20 favelas que vão estar recebendo eventos, né, vão ter quatro tendas fixas, mas vai ter uma itinerância de atividades nessas 20 comunidades. E a grande questão, se é dentro de uma comunidade, e hoje, as unidades, essas comunidades que estão pacificadas, são comunidades onde o turista, por exemplo, o carioca, a pessoa que vai visitar o Rio de Janeiro, sobe a favela sem precisar de nenhum acordo com o tráfico. Porque antigamente, eu não sei se vocês lembram, uma época no Rio, faziam uma espécie de um tour pelas favelas e um cara com um carro que parecia de safári, é uma coisa louquíssima, né, assim, porque simbolicamente é uma coisa estranha, porque o guia turístico vestido de roupa de safári, parece que está em Tracelmo para ver as feras. É uma coisa meio louca. Mas o que esse cara fazia? Ele fazia o acordo com o chefe do tráfico para poder subir o morro e as pessoas conhecerem as comunidades. Hoje, com as comunidades pacificadas, qualquer cidadão comum pode chegar lá e seguir. E hoje, gente, lá no Rio, por exemplo, já tem estrangeiro comprando barraco para fazer aquele cama e café da manhã, o bed and breakfast, que o pessoal chama, para o turismo da comunidade. As pessoas querem ir para a comunidade, querem ver as expressões culturais da comunidade, né? E aí, quer dizer, qual o impacto de um festival desse onde leva as pessoas para o morro? As pessoas vão subir o morro para assistir esse festival de circo? que impacto isso vai dar nos vazios, nos contextos, no mercadinho, no lugar? Quer dizer, é toda uma movimentação do botopaxi. Quer dizer, a gente tem uma relação direta do evento, mas a gente tem uma relação indireta. A gente tem os setores criativos, nucleares, digamos assim, mas uma ação dessa tem reflexões em setores que se relacionam. Então, assim, essa questão do mercado é um processo que aí eu acredito que pode ser articulado tanto conosco, no Ministério, que estamos, na verdade, pretendemos criar o Observatório Estadual de Economia Criativa aqui do Rio Grande do Norte e isso aí a gente acredita que vai contribuir muito nesse sentido. Mas vamos chamar a FIERN, né? A FIERN aqui, Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, por que não a FIERN também entrar em parceria com o SEBRAE, em parceria com tantas organizações que podem se interessar e conhecer melhor esse potencial econômico criativo aqui do Rio Grande do Norte. Então, isso vai acabar trazendo luzes para os empreendedores criativos, né? O Precomércio, o Estado, o sistema de empatórias que pesquisa que quase um empresário não é uma empresa é o IPDC? IPDC, exatamente, que no Ceará é bem... E eles fazem um trabalho maravilhoso. que no Ceará é muito mais acessível para os grupos que quiserem fazer, que as pessoas quiserem saber o público final, e que você tenha uma ideia de um projeto ou outro, mas aquele projeto fala de determinado assunto, quais as empresas poderiam ser ligadas a 15 minutos? Acessível, foi lá em... E aproveitando esse teu mote... Eu não te estou falando pela questão... Não, lógico, mas aí aproveitando esse teu mote, quer dizer, às vezes uma pessoa sozinha não tem recurso para pagar essa pesquisa, mas se ela se organiza em coletivo setorialmente, eu posso articular. Então, a gente começa a criar redes para ir, na verdade, reduzindo esses gargalos, que é o gargalo da informação e da distribuição. E aí é o que a Cátia estava falando, né? Na verdade, o que Cátia e Luciana falaram sobre a questão da economia criativa e que me parece que esse é o grande paradigma de entender mesmo o que é essa produção criativa aí, até porque a arte, por si só, ela já é isso. E talvez seja a própria cultura que vá definir, ter condições de definir o que vocês estão buscando e entender o que é essa economia criativa. Pelo que eu estou percebendo, o grande nó, talvez seja assim, como as políticas públicas vão poder dar. Não é tudo, não, porque não tem. O artista, na verdade, ele por si só vai criando também. Mas, assim, dá uma certa retaguarda para esses artistas em determinados momentos. Porque o grande nó está no processo da educação, como criar novos consumidores e como criar novos investidores. Esse, se tratando de um produto, o artista tendo o seu trabalho, um produto, é dessas figuras que ele vai precisar. E aí está vinculado à educação. Então, assim, eu acredito que talvez para se chegar num melhor entendimento do que é economia criativa em cultura, vai ter que voltar para esse sentido de políticas públicas e fazer com que essa arte chegue nesse novo consumidor que até então está distante. Acho que era só isso. É Antônia. Antônia. Antônia, a sua colocação está perfeita. Na verdade, o conceito que na Secretaria da Economia Criativa a gente assumiu como Conselho de Economia Criativa é um conceito sobre o viés da cultura. Afinal, a gente está no Ministério da Cultura. A economia criativa, a área da economia criativa não resolve todas as questões. A gente sabe disso também. O Ministério, por exemplo, tem uma Secretaria de Políticas Culturais onde tem uma Diretoria de Educação e Comunicação onde tem feito uma série de articulações com o MEC. A gente também está se parcerizando com o MEC através do Plano Brasil Criativo, mas dentro de um guia de profissionalização, porque o nosso olhar é um olhar mais de inserção do trabalhador, da geração de renda, é mais nesse sentido. mas quando a gente está falando da economia criativa, um ponto que nós identificamos como um ponto que nos dá uma segurança e uma compreensão do que seria esse setor criativo é o que? Que na produção, no processo de produção de um produto cultural, por exemplo, o que é o fator determinante? O ato criativo. Esse é o processo principal. Criatividade e conhecimento, existem conceitos de economia criativa que é o mundo que dizem assim, economia criativa é aquela cujas atividades são baseadas no conhecimento e na criatividade. Toda atividade humana precisa de criatividade em um certo ponto, precisa de conhecimento. Concordo que nos setores culturais, ali é da essência. Então, o que a gente está falando? Que o ato criativo é o ato que prevalece na geração, na produção desse produto. Então, isso aí na questão da produção, isso é um elemento. Quando a gente fala da economia, a gente fala do ciclo que vai até o consumo. E aí, a partir do momento que aquela lei da música nas escolas foi aprovada, isso já começa a gerar. Isso é uma política pública que vai potencializar a fruição da música, o consumo da música, a educação musical na escola. Eu lembro que minha mãe me contava, minha mãe sempre me contou que ela estudou música quando ela era menina. Já teve música na escola, depois deixou de ter. Mas, quer dizer, isso é uma política pública efetiva para a formação de plateia, para a criação desse universo de consumo. é suficiente para todos os setores? Ainda não, mas a gente está caminhando nesse sentido. Então, a economia criativa, ela, na verdade, a gente, na secretaria, a gente tem uma clareza grande do que ela representa, do que ela é. Quer dizer, ela corresponde a esses setores cujo ato criativo é o processo principal de produção, né? Esse produto é esprenhado de valor simbólico e esse valor simbólico é o determinante do preço, se a gente for falar mesmo economicamente. É isso que define preço, é valor simbólico. Eu estava lendo na revista da TAM, vindo aqui e viajando para cá, né, agora, e a matéria de capa era do Francis Ford Coppola, que é aquele grande diretor, poderoso chefão, um grande diretor de cinema, que teve uma época que ele quase quebrou. E ele quase quebrou e sobrou algumas propriedades, e ele resolveu investir em vinho, né? E ele está na região de Napa Valley, que é uma região da Califórnia. A Califórnia, nos Estados Unidos, é um estado produtor de vinho. E lá eles criaram um caminho das vinícolas que as pessoas vão. Agora, o que é interessante? Eu fiquei super curiosa, quem sabe um dia eu não conheço, né? Mas, assim, o que eu achei interessante? A pessoa vai na vinícola do Coppola, todas as vinícolas funcionam mais ou menos de forma parecida. Você vai lá, você tem o vinho, você faz a degustação, tem uma espécie de um restaurante, a pessoa passa um tempo e vai embora. E aí, ele começou a fazer o seguinte, ele criou espaços temáticos dos filmes dele. Ele botou os Oscars, cinco, cara, cinco Oscars, é de Oscar, né? Os Oscars, agora recentemente. Quer dizer, ele começou a tematizar a vinícola e ele não vende só vinícola. O que ele está proporcionando às pessoas é uma experiência. Isso tem uma carga simbólica muito grande. Isso torna o lugar muito mais interessante do que simplesmente ir no lugar e degustar o vinho. Hoje, a gente vê, por exemplo, a área de marketing, a crise do marketing, a área da publicidade, são setores criativos, não são tipicamente culturais, são serviços criativos, não fazem parte dos setores culturais, mas se associam aos setores culturais. Quando você entra num restaurante regional, que ele está todo caracterizado com elementos da região, ele é muito mais interessante. Pedir o delivery em casa é muito diferente do que ir lá num restaurante e ter uma música, e ter uma decoração, uma ambientação. Isso aí é um elemento simbólico. E aí a pessoa não está comprando só o bode, não é? Não vou comer só carne de bode. O que é que eu estou comendo aqui? Não é só carne de bode, eu estou comendo a carne de bode e tudo que tem a ver com a cultura do bode. Se o bode é um elemento, é um símbolo, é um símbolo cultural regional, o que está no entorno disso? A gente tem música, a gente pode, no Ceará, eu sou cearista, no Ceará, tem o bode e o iô, não sei se vocês já ouviram falar do bode e o iô. É um bode muito famoso no início do século XX, esse bode está empalhado até hoje no Museu do Ceará, é uma coisa louca, você vê o bode ali. Esse bode ficou famoso porque ele andava na rua sozinho, não tinha dono, todo mundo alimentava, ele era praticamente dono do centro de Porto Alegre, virou uma marca, tanto que foi empalhado. São histórias da cidade, mas que vão trazendo uma psicologia. O Ceará, por exemplo, tem a fama do humor, até o sol já foi vaiado no Ceará. O bode cearense é o pior do mundo, é uma mistura de vai com grito. Eu sou em Brasília, eu digo assim, rapaz, vocês aqui, vocês só fazem assim, uuuh, o Ceará é gay, é de outro jeito, o negócio é mais forte. Então, assim, tem um contexto, um elemento cultural de diversão, de alegria, de garatice, de brincadeira. O Ceará tem conseguido vender isso de certa forma. Então, assim, Antônia, em cima disso que você está falando, eu acho que é essa a compreensão que a gente tem que ter das conexões. Eu acho que a gente não fala só de uma coisa hoje. O Ronaldo Fraga, quando faz um desfile, ele estuda o São Francisco, ele mistura Noel Rosa, ele bota o Carnaval. é um grande espertáculo. Então, e isso é multilinguagem. Eu vou pedir licença à mesa, porque nós temos o seguinte, nós estamos trabalhando, queremos cumprir o horário, nós temos o intervalo para o almoço, e nós temos também uma atividade que está prevista para esse momento, que é muito importante para nós, para nós, para a nossa organização, certo? Então, mesmo que a gente não faça assim, desfaça essa mesa de forma mais formalizada, para que a gente possa fazer, assim, fazer esse adiantamento, também, quais de vocês que puderem participar desse processo, que basicamente, no ano passado, nós fizemos o fórum aqui, no mesmo dia 28 de fevereiro. de lá para cá, nós procuramos dar ao fórum alguma dinâmica, porém, como vocês sabem, todos vocês sabem, nós estamos em um lugar que está há muito tempo desmobilizado, assim, vários dos artistas já estão cansados, as políticas não são lá tão contemplativas, assim, para o nosso lado, então, algumas pessoas estão já um pouco desanimadas, e nós passamos esse ano procurando da mobilização para o fórum, e nós conseguimos pouco, então, hoje nós queríamos aqui iniciar um processo que pudesse dar um pouco mais de mobilidade para esse fórum, a partir de agora, eu vou passar o microfone para a Tatiana, para que ela possa conduzir isso, que basicamente, vai desenhar um calendário, para que a gente possa se reunir, e ver quais dos setores que estão presentes poderão se comprometer, pelo menos, como representante para a gente dar continuidade ao fórum. Pode ser sim? Beleza. Só um pouco antes de a Tatiana falar, eu gostaria de agradecer a presença de Luciana, de Fábio, de Cátia, e a presença de vocês, as perguntas de vocês, as contribuições para essa primeira mesa, muito obrigada, e um bom dia, e um bom resto de trabalho para todos nós, que é um resto bem grande, até cinco horas da tarde. Obrigada. Obrigada, Bruna, obrigada a todos, foi bastante rico, obrigada a Luciana, a secretaria, agradeço no fórum, acho que fortalece a gente também, quando o o ente federal vem, comparece, o Peso, o Fábio, o Cátia, o Evo, o Cebra, então, e agora é isso, todo mundo pergunta a gente do fórum, o fórum, o fórum, eu e a Edson aqui representamos a comissão organizadora, mas cada um de nós somos um fórum, esse aqui é o encontro, né, e essa atividade de agora, a gente previu uma reunião dessa comissão organizadora, um calendário para 2012, de forma que a gente consiga sistematizar tanto os nossos encontros e as nossas ações, como efetivar as políticas públicas que a gente lançou como diretriz da nossa cartilha, que está à disposição, todo mundo que contribuiu, muita gente contribuiu no ano passado, vai estar à disposição lá fora, pode levar para o interior, o Cebra ajudou a gente na impressão, e também, fruto do fórum do ano passado, o Cebra promoveu uma circulação pelos municípios do Rio Grande do Norte, falando sobre a decisão do Sistema Nacional de Cultura. Então, essas duas cartilhas estão à disposição lá fora, e isso é fruto do primeiro encontro do fórum, assim como esse nosso encontro de hoje. Esse passo de agora é nós ampliarmos a representação presencial nas reuniões que nós fazemos no Fórum Portuguai de Cultura. Então, tanto precisamos de representantes setoriais, como precisamos de representantes de municípios e de regiões do Rio Grande do Norte. A proposta agora é que produtores se unam com produtores, músicos se unam com músicos, audiovisual se unam com audiovisual, e assim sucessivamente, todos os setores presentes, e possam nos dizer agora um nome que vai se comprometer junto conosco de participar das reuniões nessas datas que estão ali postas para o Fórum Portuguai de Cultura. É só com o coletivo e com a diversidade do pensamento que a gente vai avançar na amplitude do que a gente quer. Então, claro, que a gente busca a maior imparcialidade possível nas nossas reuniões e nas diretrizes do fórum. Contudo, só vamos ampliar esse conteúdo com a participação efetiva de cada um de vocês. Acho que tem o pessoal do Fórum de Teatro aqui que poderia talvez dar um nome a gente. A ideia de dar esse nome, só para fortalecer para a gente, é o seguinte, é que a pessoa possa estar presente nessa calendária aí, 24 de abril, 26 de junho, 28 de agosto, 28 de outubro. E são as próximas reuniões que nós vamos fazer. É, pessoal, é o seguinte, olha, várias pessoas durante esse período, esse tempo, nos encontravam na rua e perguntavam, faziam cobranças, assim, olha, e o fórum e tal. Só que eu preciso ter a seguinte compreensão, o fórum somos nós, o fórum, o fórum somos nós, nós somos a sociedade civil que está procurando se organizar para representar de alguma maneira toda essa segmentação. o encaminhamento que nós tínhamos no fórum passado era o seguinte, que cada um dos fóruns temáticos, os fóruns, os segmentos, dessem continuidade àquelas diretrizes que foram extraídas, porque a música procurou fazer isso. Eu não iria sair da música para fazer isso dentro de um outro segmento. Cada segmento, então, procuraria dar encaminhamento àquelas diretrizes que foram extraídas aqui pelos seus próprios representantes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.